Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. A Petrobras registrou aumento no lucro líquido no segundo trimestre deste ano. Foram quase 19 bilhões de reais, um recorde histórico para a empresa. Do Rio de Janeiro, Marcelo Castilho tem os detalhes. Esse lucro líquido recorde de quase 19 bilhões de reais de abril a junho é o melhor resultado trimestral da história da Petrobras. Mas não é só isso. O resultado é 368% maior do que o lucro obtido nos três primeiros meses do ano, que foi de 4 bilhões de reais e 87% maior se comparado ao segundo trimestre do ano passado, quando chegou a 10 bilhões de reais. A empresa atribui esse desempenho à venda de 90% do controle que tinha na transportadora de gás TAG. Essa negociação rendeu a Petrobras 35 bilhões e meio de reais. A valorização do dólar em relação ao real e o aumento das cotações internacionais do petróleo também contribuíram para esse bom desempenho. Marcelo Castilho, do Rio de Janeiro, para o Governo Agora. No primeiro semestre deste ano, as viagens a negócio no Brasil cresceram quase 15% em relação ao mesmo período de 2018 e movimentou 5 bilhões e meio de reais. Entre pousos e decolagens, nada de passeio. Quase um quarto das viagens brasileiras de avião tem apenas um propósito. Via Negócio, São Paulo. Me convidam para eu trabalhar. O Brasil tem cerca de 6 milhões e meio de viajantes frequentes, os chamados viajantes de negócio. São empresários, diretores e presidentes de empresas e profissionais liberais que, embora estejam atrás de boas oportunidades de mercado, acabam movimentando a infraestrutura turística do país. Sair para jantar à noite, tomar uma cerveja diferente. A gente aproveita, entendeu? Conhecer um pouco a Culinária, porque aqui em São Paulo é muito boa, entendeu? A questão de restaurantes, né? O turista de negócios, ele gasta 3, 4 vezes mais do que o turista, por exemplo, de lazer. Então é um foco muito importante que o Ministério do Turismo tem tomado aqui na nossa gestão para potencializar cada vez mais o turismo de negócios no nosso país. De acordo com a Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas, o turismo de negócios cresceu 15% no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período de 2018 e movimentou mais de 5 bilhões e meio de reais. Eu acredito que a gente está no caminho e, quem sabe, a expectativa, depois da reforma da Previdência, vem a tributária e a gente vai, com certeza, em 2020, eu não tenho a menor dúvida que será fantástico. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até mais!